Fala povo, já tô em casa Peguei um pouquinho de chuva aí Vocês vão acompanhar um pouquinho no treino Começou uma parte de levantamento de peso Depois tem uma parte de corrida com colete Vai ser bem legal Pra você receber todos os vídeos Não esquece, assina o canal Ativa o sininho Tem que colocar aqui embaixo Tem um sininho que você coloca ali Se inscreve no canal pra receber tudo E o sininho é pra você receber uma mensagem de notificação Demorou? Tchau! Tchau! Melhor, essa foi bem melhor E aí E aí E aí Fala aí povo, uma parte do treino hoje, eu tenho que fazer 3km de corrida com colete. E tá chovendo, tá frio, corrida né, tem gente que não gosta de correr, eu sou de colete ainda. Só cada um cola e que planta né, eu vou mandar vir aqui. E aí você, quantas vezes você dá desculpa pra não treinar? Ou porque tá frio, ou porque tá cedo, ou porque isso, você enche de desculpa. Né, eu vou deixar rolando, eu vou ter que dar aqui ó, 5 voltas, 6, são 7 voltas e um pouquinho, 7 voltas e 200 metros né, mas vem a volta. Vamos ver em quanto tempo que eu vou fazer, é nóis. Uma Duas Três Quatro Cinco Sete Acabou, pô, muita chuva, mas foi bem top, é nóis. É Obrigado.